Calma Se eu te burrar no meu barraco, vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai durmer E se você deitar na minha cama, eu não vou te arrepiar Toda se acabar, e fogo eu não pego Toda se acabar, e fogo eu não pego Toda se acabar, e fogo eu não pego Bora, 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 bora fazer meu bem Só não pego lá Se eu te burrar no meu barraco, vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai durmer E se você deitar na minha cama, eu não vou te arrepiar Toda se acabar, e fogo eu não pego Toda se acabar, bora, bora, bora Bora se esperar, bora, bora, bora Bora se esperar, bora, bora Toda se acabar, bora, bora Só não pego lá Quem gostou, dá um grito aí! Tá bom!